Música Salve Maria, Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão Nossa Senhora, que peça a sua bênção Salve Maria, Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão E vencerão Salve Maria, Augusta Rainha do Céu Salve Maria, Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão E vencerão Ao teu comando os anjos batalharão Bom dia meu irmão e minha irmã da TV Evangelizar Eu sou o Padre Luiz Fernando Nós estamos aqui no Santuário da Mãe de Jesus Nossa Senhora de Guadalupe Você que nos acompanha pela TV Evangelizar Pelos meios de comunicação social Eu quero desejar que a paz de Deus esteja na sua casa Que o amor de Maria esteja no seu coração e com a sua família Nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe Você que nos acompanha pela TV Evangelizar Torne-se um associado Mande o seu pedido de oração aqui pra nós Nós vamos rezar neste momento No programa Momento com Maria Nossa Senhora que está aqui Vai entrar agora na sua casa, no seu coração Pra te abençoar Então torne-se um associado Ligue pra nós Mande o seu pedido de oração 0 operadora 41 3221 6060 Deixe o seu pedido de oração E todos vocês que estão aqui hoje Nesse Santuário Nós queremos saudar você E hoje nós vamos falar Um tema muito importante pra nossa vida Que é Maria, Rainha da nossa família E hoje nós Maria que quer entrar na sua casa No seu coração Ela tem várias manifestações Dessa beleza Dessa realeza De Nossa Senhora Que Ele quer entrar na sua família Transformar Nesse programa nós vamos pedir A intercessão de Nossa Senhora Pra você e pra sua família A primeira coisa que nós temos que pedir Hoje é Essa graça de Deus Maria que intercede pela minha família Quantos de vocês que estão aqui no Santuário Aí na tua casa Levante a mão Você que está sendo abençoado Por Nossa Senhora Ou você Que está tendo algum problema Na sua vida Alguém de vocês está tendo algum problema Nós vamos rezar neste momento Nós vamos pedir A intercessão Daquela Que abriu o seu coração E Maria que é A Rainha da nossa família Ela vai curar Ela vai entrar Na nossa vida Maria tem vários ensinamentos Pra nós Com esse tema Rainha da família São seis manifestações Dessa realeza Na nossa família A primeira É que nós temos Que Amar A Nossa Senhora Nós precisamos amar Você que está aí Na sua casa Na sua família Você que está aqui No Santuário A primeira manifestação De Maria Como Rainha da minha família É que eu preciso Fazer que a minha família Ame A Nossa Senhora Vocês acreditam nisso? Se você fizer Que a sua família Ame Nossa Senhora Vai ser a primeira manifestação De que Maria Reina Na tua família Então como Jesus Reina No teu coração Na tua família Você tem que fazer também Que Nossa Senhora Que é a mãe de Jesus Ela reine No teu coração Na tua família E como que você pode Fazer isso? Você tem que fazer Que a sua família Reze Se a tua família Não reza Se você não reza Junto Maria Dificilmente Vai reinar ali Ela vai estar presente Mas ela precisa Que você reze Que você esteja Esteja Atento Às graças de Deus Como Maria Guardava tudo No seu coração Hoje nós vamos Meditar também Uma segunda manifestação De Nossa Senhora Como Rainha Da minha família Isso nós encontramos Nas bodas de Cana Pegue a sua Bíblia Você que está na sua casa Pegue a sua Bíblia No capítulo 2 De São João Versículo 1 Ao 11 E especificamente No número No versículo 4 Jesus fala Mulher Isso compete A nós Minha hora Ainda não chegou Disse então A sua mãe Fazei O que ele Vos disser O que que isso Significa Para nós Na nossa vida Hoje É a segunda Manifestação De Maria Como Rainha Da minha família Nós estamos Vendo aqui Que Maria Ela foi convidada Como Jesus Também Para aquele Casamento Encanado A Galiléia Aquele casamento Daquelas pessoas Que eram Pobres Mas elas Queriam a presença De Jesus Todos nós Hoje queremos A presença De Deus De Jesus De Nossa Senhora Na nossa vida E quando nós Escutamos aqui Que faltou vinho O que que isso Significa para nós Que na nossa vida Falta muitas coisas Não é verdade? Na nossa vida Falta coisas materiais Falta Às vezes Um apoio De algum amigo De alguma amiga Mas sobretudo Falta na nossa vida Essa espiritualidade Maria Como Rainha Da minha família Ela pode Levar essa espiritualidade Profunda Para a sua vida Nós temos que pedir Para ela Maria Venha na minha casa Venha na minha família Venha sobre mim Neste momento Nós vamos fazer Um exercício Muito Profundo aqui Eu vou perguntar Para você Você que está aqui No santuário O que Falta Na sua vida O que falta Na sua vida Olha Na minha vida Graças a Deus Está tudo bem Lógico A oração É o que mais A gente precisa E na sua É só Um fervoramento Na fé Também Porque Do mar Está tudo tranquilo Também Está em paz Graças a Deus Só um fervoramento Na fé mesmo É importante Na nossa vida A fé É o que dá sentido Para a nossa vida E nós Por isso que nós Viemos aqui Na casa De Nossa Senhora Porque nós Temos Como nas Bodas de Cana Nós temos Essas Nós temos Medos Nós temos Dificuldades Qual Qual pessoa Pode dar sentido Para a nossa vida Que pessoa Dá sentido Para a sua vida Ah Tudo né Tudo que eu tenho Eu tenho Muita Fé Em Deus Em tudo Deus dá fé Deus dá Segurança Para a nossa vida Naquela Bodas de Cana Nós temos Que pedir Nós temos Que meditar Que Maria Foi convidada Para estar Naquelas Bodas de Cana E o que Que Maria Levou Ela que é A rainha Da nossa família Com certeza Aqueles noivos Eles já tinham Maria Como a rainha Da sua vida Por quê? Porque eles sabiam Que era A mãe De Jesus Você que está Na sua casa Também Faça o seu pedido Nós estamos Aqui perguntando Por essas pessoas Que vieram Aqui hoje Mas você Que está Na sua casa Também Você tem Que falar O que Que dá Sentido Para a sua vida Deus E Nossa Senhora Dão sentido Para a sua vida Por isso Nós estamos Aqui Nós estamos Suplicando Que Maria Seja a rainha Da nossa vida Isso nós vimos Nas bodas De Cana Faltava Vinho Faltava Muitas Coisas Mas o mais Importante Estava Lá Jesus O mais Importante Estava Lá E na nossa Vida Na nossa Família Nós temos Que acreditar Também Quando Maria Está presente Está Jesus E nesse Momento Nós vamos Dar Outro Passo Nesse Tema Que nós Estamos Meditando Aqui Maria Como rainha Da nossa Família O que Maria Traz Na nossa Vida Maria Traz Uma espiritualidade Profunda Agora eu vou Perguntar Para os Irmãos Que estão Aqui Mas eu Pergunto Para você Também Que está Na sua Casa Quais São Os Seus Medos Qual É o Seu Medo Bem Na verdade O que está Faltando Na minha Família É Saúde O resto Graças a Deus Ninguém Fuma Ninguém Bebe Não tem Assim Drogas Então Saúde Saúde Importante Vamos pedir A nossa Senhora O dom Da Saúde Qual É o Seu Medo Ah Eu Tenho Muito Medo Assim Da Como Que se Diz Às Vezes Fazer Muita Coisa Errada Fazer Coisa Errada Às Vezes Penso Que Para mim Está Certo Mas Para Deus Não Ah Isso É Muito Importante Na Nossa Vida A Senhora Falou Uma Coisa Muito Importante Nós Temos Medo De Não A De Deus Isso É Muito Importante Isso Nós Temos Que Levar Sempre Na Nossa Vida Se Nós Temos Medo De Não Agradar A Deus Significa Que Nós Estamos No Caminho Certo Porque Deus É O Que Dá Sentido Para Nossa Vida E Maria A Terceira Manifestação De Maria É Isso Maria Traz Uma Profunda Paz Para Nosso Coração Por Que Porque Ela É A Rainha Da Nossa família Se E na tua Família Tem Dificuldades Turbulências Quando A gente Anda De Avião As Vezes Treme O Avião E A Gente Fica Com Medo E Quando Tem Turbulências Na Nossa Vida A Gente Fica Com Medo Mas Nós Temos Que Acreditar Que Maria Que Está Aqui Também Ela Sustenta A Nossa Vida Ela Sustenta A Nossa História Por Isso Que O Evangelho Tem Sentido Por Isso Que Esses Noivos De Caná Da Galileia Eles Convidaram Maria Porque Eles Tinham Dificuldades Eles Tinham Medo Você Que Está Com A sua Família Com Momentos Difíceis Você Tem Que Ter Essa Profunda Fé Que Maria É A Rainha Da Minha Família Porque Ela Dá Sentido A Minha Vida Então Você Tem Que Levar Isso Para Tua Casa Você Que Está Aqui Você Que Está Na Sua Casa Tenha Isso Sempre Presente Na Sua Vida Nós Sempre Vamos Ter Dificuldades Na Nossa Vida Nós Sempre Vamos Ter Mas O Mais Importante É Confiar Em Nossa Senhora Qual É A Quarta Manifestação Desse Desse Amor De Maria Que É A Rainha Da Nossa Vida E Aqui A A A Vê Que Numa Família Aí Na Tua Família Que Exista Relativismo Individualismo Egoísmo Você Acha Que Maria Vai Reinar Na Sua Família Se Você Na Sua Família Tem Isso A Senhora Acha Que Aonde Tenha Individualismo Maria Vai Reinar Não Vai Né Quem Quem é Muito Individual Egoísta Na Sua Família Maria Não Vai Reinar Por Isso Nós Estamos Aqui Hoje Nós Queremos Que Maria Que A Rainha Da Minha Família Ela Tire Do Nosso Coração Da Nossa Vida O Egoísmo O Que Que O Egoísmo Faz O Egoísmo Faz A Gente Esquecer Dos Outros Maria Ela Não Esqueceu De Isabel Ela Estava Grávida E Ela Caminhou Um Monte De Quilómetros Para Ir Lá Ajudar A Sua Prima Isso É Um Exemplo Para Tua Família Hoje Quando Você Tenha Que Ajudar O Outro Você Tem Que Ir Você Tem Que Ajudar Os Teus Filhos Quem Pode Ajudar Os Teus Filhos Só Maria Só Maria Pode Ajudar Que Os Teus Filhos Sejam Feliz Maria Então Assim Se Converte No Que Qual É Quando A gente Faz Uma Construção Qual É a Primeira Coisa Que A gente Tem Que Fazer Numa Construção O Alicerce Maria É O Alicerce Da Nossa Vida E Maria É Outra Coisa Quando Nós Pedimos Alguma Coisa Para Alguém Que Só Essa Pessoa Pode Fazer O Que Maria Se Converte No Que Inter Inter Intercessora Maria Nossa Intercessora Diante Do Seu Filho Jesus Maria Levou Jesus No Seu Ventre Maria Leva Jesus Aos Nossos Corações Fique Com Essa Palavra Na Sua Vida Fique Com Isso Leve Você Que Está Aqui Você Que Nos Acompanha Pela TV Evangelizar Faça Que Maria Seja A Rainha Da Tua Vida Mas Que Ela Seja Intercessora Para Que Você Possa Amá La Melhor Levá La No Seu Coração Qual É Como Rainha Da Nossa Vida Jesus Maria E José O Que Eles São Jesus Maria E José São A Sagrada Sagrada Família Vocês Acham Que A Sagrada Família É Importante Para Nós É Importante Porque A Sagrada Família É Importante Na Nossa Vida Exemplo Para Nossa Família Exemplo Se Nós Queremos Que Nossa Senhora Seja A Rainha Da Nossa Família Nós Temos Que Acolher Quem Na Nossa Casa A Sagrada Família Quando Nós Acolhemos Maria Na Nossa Família Nós Acolhemos Jesus E Automaticamente Nós Acolhemos São José Que É O Nosso Padroeiro Maria É Nossa Intercessora São José É O Nosso Protetor Nosso Padroeiro Isso É Muito Importante Isso É O Alicerce Da Nossa Vida Se Nós Não Acolhemos Maria Na Nossa Vida Nós Não Vamos Ser Felizes Porque Maria Traz Felicidade Para Nós Por Isso Nós Viemos Aqui Hoje Numa 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 Quarta Feira As 11 Horas Da Manhã Que A Gente Podia Estar Descansando Nós Viemos Aqui Nós Viemos Aqui Suplicar Você Que Está Em casa Também Você Está Suplicando Que Maria Entre Na Tua Casa Então Nesse Momento Faça Uma Oração Feche Os Seus Olhos Faça Uma Oração Para Nossa Senhora Nossa Senhora Que Está Ali Se Você quiser Olhar Para Nossa Senhora De Guadalupe A Mãe De Jesus E A Mãe Nossa Faça Uma Oração Suplique Que Maria Seja A Rainha Da Tua Família Que Ela Tire Os Medos Que Ela Tire As Dificuldades Que Ela Nos Abençoe E Nesse Momento Nós Vamos Anunciar Que Na Próxima Segunda Feira Dia 23 De Abril Nós Temos A Segunda Semana Da Série Noite De Louvor Salvos Pela Cruz E Consagrados A Nossa Senhora É A Noite De Louvor Então Gostaria De Convidar Todos Vocês Aqui De Curitiba Você Da Região Metropolitana De Curitiba Que Você Venha Participar Dessa Noite De Louvor Com O Tema Será Liberta-me Da Preguiça E Do Comodismo Nós Falamos Liberta-nos Do Egoísmo E Do Individualismo Então É Uma Maneira De Complementar Isso Que Nós Estamos Falando Aqui Essa Pregação Vai Ser Um Ter Adoração Ao Santíssimo Com Padre Christian Sankar E A Participação Especial Do Cantor E Missionário Dago Soares Venha Participar Traga Um Kilo De Alimento Para Nós Podemos Repassar Esses Alimentos As Pessoas Que São Favorecidas Pela TV Pela Obra Evangelizar É Preciso Então Venha Participar Traga Sua Família Se Você Louva A Jesus Maria Derrama Infinitas Graças Sobre A Sua Vida E Nós Também Estamos Na Campanha Da Santa Chagas Que É Uma Dos Padroeiros Da Obra Evangelizar Nós Nascemos Para Evangelizar E Muitos De Vocês Sabem Que A Obra Evangelizar Está Crescendo Graças A Deus A Obra Evangelizar Está Chegando A Muitos Pontos Do Brasil E Também Em Outros Lugares Mas Nós Precisamos Crescer Nós Precisamos Expandir Então Nós Estamos Com A Campanha Da Santa Chagas Para Que A Obra Evangelizar Chegue Também Mais Na Região Nordeste Do País Então Você Tem Que Colaborar Colabore Com Aquilo Que Seja Necessário Para Que Essa Obra Seja Mais Reconhecida E Mais Amada Em Todo Nosso Brasil Então Nós Estamos Na Primeira Etapa Contemplando A Chaga Do Pé Direito De Jesus E A Virtude Da Fé Então Nessa Primeira Etapa Todo Isso Vai Ser Para Evangelizar Para Crescer A Nossa Obra Na Região Nordeste Vocês Estão Vendo Aqui Muitas Câmeras Essa Foi Uma Maneira De A Sua Colaboração Serviu Para Que Nós Comprássemos Mais Equipamentos Para Que A Gente Possa Chegar Mais Ao Teu Coração Você Que Está Na Tua Casa Colabore Com Essa Santa Chagas Doe Faça Sua Colaboração E Você Vai Ver Que Deus Vai Abençoar Sua Vida Porque Nós Precisamos Evangelizar Porque Evangelizar É Preciso No Mundo De Hoje No Dia De Hoje Nós Vamos Para Um Rápido Intervalo Fique Aí Depois Do Intervalo Nós Temos Adoração Ao Santíssimo Jesus Neste Nome Há Poder Nós Estamos Aqui Agora No Santuário Nós Vamos Acolher O Rei Da Nossa Vida O Senhor Jesus Nós Vamos Nos Colocar De Joelhos Para Receber O Senhor Sua Glória Em Toda Terra Há Poder No Nome De Jesus Jesus Neste Nome Há Poder Neste Nome Há Poder Jesus Neste Nome Há Poder O Seu Nome É Poderoso Sua Glória Em Toda Terra Há Poder No Nome De Jesus O Impossível Ele Ele Pode Realizar O Impossível Ele Pode Realizar O Impossível Sim O Impossível O Impossível A Nós Ele Pode Realizar O Impossível Ele Pode Realizar O Impossível Ele Pode Realizar O Impossível Sim Sim O Impossível O Impossível A Nós Ele Pode Realizar Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor Jesus Neste momento de adoração diante de Ti presente No Sagratíssimo Coração de Jesus presente na Eucaristia inunda o nosso coração com a Tua presença aqui nesse santuário Todas as pessoas que nos estão acompanhando pela TV Evangelizar Pelos meios de comunicação Passa com a Tua Graça, com a Tua Benção Agora que nós vamos passear contigo por esse santuário Entra na nossa vida Entra na nossa existência Entra nos nossos lares A Tua Mãe Santíssima Nossa Senhora de Guadalupe que está aqui Ela vai passar contigo Pelas nossas vidas Para que nós Possamos invocá-la como Rainha das nossas famílias Maria Tu que levasse Jesus no teu ventre Seja a Rainha das nossas famílias Que essa benção Cure os nossos medos Cure as nossas tribulações As nossas turbulências Que essa benção do Santíssimo Que agora nós vamos invocar Seja também A benção De Ti Mãe Santíssima Para as nossas vidas Para as nossas necessidades Enquanto Jesus vai passar pelo meio de nós Faça o Teu pedido Abra o Seu coração Invoque o Espírito do Senhor Jesus Que vai passar Vai curar com a sua sombra Todos os nossos medos E vai dar tudo aquilo Que o nosso coração deseja Neste momento nós vamos cantar E nós vamos abrir o nosso coração Porque Jesus vai passar na nossa vida A cruz onde Cristo sofreu toda a dor É o caminho que mostra o amor Que doa os pecados que eu fiz Então eu percebo que as dores em mim Em verdade já estão na cruz Se eu morrer Se eu morrer foi o preço por mim Salvação eu encontro a dor Troca sublime Troca sublime No altar da dor No altar da dor Filho de Deus Filho de Deus Por um pecado Estenda os seus braços Estenda os seus braços para o Senhor Estenda os seus braços para o Senhor E canta bem forte Se eu morrer Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Ó Senhor Pra te seguir É a cruz Onde Cristo sofreu toda a dor É o caminho É o caminho que mostra o amor Que perdoa os pecados que eu fiz Se a intenção eu encontro ali Então eu percebo que as dores em mim Em verdade já estão na cruz Se eu morrer foi o preço por mim Salvação eu encontro a dor Troca sublime Troca sublime No altar da dor No altar da dor Filho de Deus Filho de Deus Por um pecado Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Ó Senhor Pra te seguir Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livre serei Ó Senhor Pra te seguir Não mais Não mais Haverá lágrimas Não mais Não mais Sentirei dor Vai falando pro Senhor Não mais Não mais Haverá choro Haverá choro Não mais Não mais Não mais Sentirei dor Não mais Haverá lágrimas Não mais Sim Senhor Jesus Sim Senhor Jesus Haverá choro Não mais Haverá choro Não mais Sentirei dor Se o teu sangue curar Toda ferida Toda ferida em mim Livre serei Vem ó Senhor Ó Senhor Pra te seguir Não mais Não mais Haverá lágrimas Não mais Não mais Nós precisamos Nós precisamos De ti Senhor Nós precisamos Do teu amor Nós precisamos Do teu amparo Não mais Nós precisamos Da tua ação Na nossa vida Jesus Haverá choro Toma o nosso coração Senhor Nós entregamos A nossa vida Diante de ti Diante do teu altar Sentirei dor Derrama o teu sangue Redentor sobre nós Senhor Transforma as nossas dores Em alegria Senhor Transforma o nosso Desespero Senhor Em esperança Transforma Jesus As nossas lágrimas Em sorrisos Senhor Nós queremos Viver uma nova vida Senhor Perto de ti Junto de ti Ao teu lado Senhor Pega no senhor No colo Senhor Nós precisamos Do teu amparo Nós precisamos Jesus Que o Senhor Enxugue as nossas Lágrimas hoje Que o Senhor Cure as nossas Dores Cure as nossas Enfervidades Do corpo e da alma Jesus Derrama o teu sangue Sobre nós Para que sejamos Livres Senhor Para que sejamos Refletos Da tua presença Refletos do teu No chão Senhor Levanta Senhor Levanta Senhor Jesus De toda depressão Senhor De todo desespero Senhor Transforma a nossa vida Senhor Não mais Não mais Tira todo ódio Todo ressentimento Toda mágoa Senhor Tudo aquilo que nos aprisiona Senhor Não mais Não mais A verá lágrimas Não mais Não mais Sentirei Sentirei dor Se o teu sangue curar Toda ferida em mim Livres Eu serei Para te libertar Para te libertar Para te transformar Para tocar a sua família Para a conversão Da sua família Peça de todo o seu coração Que o Senhor Que o Senhor derrame uma gota Do seu sangue Na sua casa Na sua família No seu casamento No seu matrimônio No seu local de trabalho Confie que há poder No nome e no sangue De Jesus O Senhor visita agora A sua casa Juntamente com Nossa Senhora E com toda a milícia celeste Para dar um novo sentido A sua vida Um novo sentido A sua família Deseje a paz O Senhor Hoje na sua casa Deseje a presença Do Senhor Na sua família Peça que o Espírito Santo Agora abraze o coração De cada um da sua casa Abraze o seu coração De Ti Senhor nós queremos Verdadeiramente Que há poder no teu nome Que há poder no teu sangue Jesus Manifesta o teu poder em nós Oh meu Senhor Manifesta o teu poder Nas nossas famílias Senhor Afaste-se com todas as armadilhas Do inimigo Toda certa Todo dado Inflamado Do maligno Quebra Jesus Quebra pelo poder Da tua presença Se o teu sangue Se o teu sangue E curar Toda ferida em mim Livre serei Vem ao Senhor Pra te seguir Graças e louvor Incendei a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vós Vamos guardar ao Senhor Mas pedindo ao nosso coração Que ele fique conosco Com as nossas famílias A Ele é a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é Que bonito né Adorar ao Senhor Quando adoramos A Jesus No Santíssimo Sacramento Nós estamos adorando também E venerando A sua Mãe Santíssima Maria Rainha da nossa família Nesse dia nós Meditamos Maria Rainha da nossa família E com essa bênção Nós pedimos Que através Do Seu Filho Jesus Maria seja A Rainha da nossa família De tudo aquilo Que deseja O nosso coração E nós temos Um anúncio aqui Nós vamos Comemorar O Quinto Evangelizar É Preciso Em Recife Então gostaria De convidar você Para esse Quinto Evangelizar É Preciso Lá em Recife Você Que é de Recife Com o Padre Reginaldo Manzotti Toda a sua equipe Da TV Evangelizar Da obra Evangelizar É Preciso Será no próximo Sábado Dia 21 Na Praia Do Pina Lá em Recife Vai ser Um momento De graças De Deus Um momento Onde Deus Vai abrir O seu coração Vai abençoar A sua família Então a gente Gostaria De convidar você Que está em Recife Para participar Desse Quinto Evangelizar É Preciso Que vai ser Com a transmissão Da TV Evangelizar Para todo o Brasil No dia Sábado 21 de abril Às 16h30 E lá em Recife A partir das Ao meio dia Vai ter várias Atividades Então venha participar Desse momento Com o Padre Reginaldo Manzotti Com toda a sua equipe Porque Evangelizar É Preciso E nós também Temos nessa próxima Sexta-feira Aqui no auditório Da TV Evangelizar Às 8h30 da noite Na próxima sexta-feira Dia 20 de abril O lançamento Do novo CD Do cantor Tony Allison Que vai ser aqui No auditório Da TV Evangelizar Você que mora Em Curitiba Você que mora Na região metropolitana Nas diversas cidades Venha participar Sexta-feira Dia 20 de abril Às 8h30 Lançamento Do CD Do Tony Allison E todos vocês Que estiveram Aqui no santuário Você que nos acompanhou Pela TV Evangelizar Você que está aí Na sua casa Você Que abriu O seu coração Para este Momento Com Maria Maria vai entrar No seu coração Agora E a bênção De Deus Vai permanecer Com você Com a sua família Feche os seus olhos Faça a sua prece Agora neste momento final Nós vamos invocar A bênção De Deus Através Da intercessão Da sua Mãe Santíssima E essa bênção Vai acompanhar Você e a sua família Durante todo este dia Durante toda esta semana E a gente vai pedir Que essa bênção Acompanhe Cada um de nós Por toda a nossa vida O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora De Guadalupe Mãe de Deus E Mãe Nossa Abençoa Senhor Essas famílias Que estão aqui As pessoas Que nos acompanham Pela TV Evangelizar Pelos meios De comunicação Social Que essa bênção De Deus Todo poderoso Do teu filho Jesus Permaneça Fique conosco E se estenda A todos os doentes As pessoas que sofram E as pessoas Que mais necessitam Das tuas graças E a bênção De Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E agora vamos cantar Em louvor A Nossa Senhora Salve Maria Augusta Rainha Do céu Ao teu comando Os anjos Batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha Do céu Ao teu comando Os anjos Batalharão O teu comando 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 O teu comando